Música Forte absorção de impacto e maior resistência é com o aparador de chute Gorilla. Música Confeccionado com lona composta de policloreto, é desenvolvido para aguentar grandes impactos. Seus iliozes são em aço niquelado, para melhor vazão de ar. Possui alças de polipropileno com velcro, para melhor fixação do braço, proporcionando firmeza na hora de manusear e absorver os golpes. Rebites em aço niquelado garantem a maior durabilidade. E é preenchido com EVA e finas camadas de espuma de alta densidade. Isso tudo reduz o impacto sobre o treinador. O seu tamanho é ideal para facilitar o manejo. Aperfeiçoe sua técnica treinando chutes, socos e joelhadas com o aparador de chutes Gorilla. Gorilla, tudo para a luta! Música 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 Música